Música 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 Sempre eu no Maracanã Olhar o Flamengo, ver o Flamengo Então é sempre um motivo para no domingo fazer uma coisa diferente, um ambiente diferente da torcida do Flamengo. Sempre bonito, sempre assistir o primeiro jogo do time, o time que tem uma mentalidade com vontade de vencer, vontade de ganhar, vontade de conquistar coisas que importaram esse ano. E a gente está com muita fome disso mesmo. A vontade de começar o campeonato da melhor maneira, obviamente que pessoalmente eu sinto muita vontade e muito nervosismo. Mas o jogo, isso aí é normal, um atleta de alto rendimento, porque o Flamengo sempre te faz sentir coisas diferentes. Então não é diferente nesse jogo e na estreia do Campeonato Carioca agora. E a gente está com muita vontade de começar o campeonato bem e tomara que a gente acabe o campeonato também contigo. Boa! 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 E aí